O Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está apresentando VVRPI está informado VVRPI, senhora Zita e seus leitos, quem está encargado é parte aqui também e há o papel que nos pediu. É o papel tanto de VVRPI como de Gémen, mantendo sua versão para o próximo plano para o desenvolvimento no centro da cidade. Tem muito potencial para o centro da cidade, muito potencial para o centro da cidade, muito para nós, mas também só para nós, para o mesmo uso de espaço conosco. Sim, em verdade está sendo que quando há tempo de água cero aqui, eu vou mirar que é difícil não parar para roubar o tempo, abandonar, eu vou mirar que isso aqui não está ganhando nenhum problema e eu vou mirar também que a água cero está sendo roubada. No tempo do Carnaval, eu vou ganhar o problema que eu sei para começar a inspecção de edifício que está parando na parte da Ruta de Carnaval. Também, minha senhora está trabalhando, toda a menina da cidade tem edifício que também não está em bom estado. Isso é um trabalho que eu vou fazer no Departamento de ROP e Departamento de Ramp-Lego Planning. Então, a parte de mim, toda a gente está fazendo aqui, continuamente a gente está mandando também, captando para o dono de edifício aqui para fazer algo. Mas, nesse caso, quando você não faz algo, com um edifício que tem um problema, o governo mesmo pode fazer um problema, como se chama Nordestel, para assinar ele, para manter o edifício, para pagar o gasto de dinheiro com o dono de edifício. Então, chega um momento que você está mirando que o governo não está reacionando. Então, o governo tem uma maneira para atender esse ponto aqui. E está no momento que você está mirando que o resultado de que o edueno não está assinado no edifício, não está mirando que o edifício não está caindo, ou moraia da cair, ou qualquer outra coisa. Então, essa aqui está um parte com um tanto de preocupação para nós, para assinar nós, para que nós possamos mais para a razão. Agora, ministro, a parte de informar um pouco negativo aqui, tem um golpe positivo com ministro. Por certo, uma apresentação de quando se desenvolver, por exemplo, esse barrio e edifício, para sombra, fora de dia, o hospital, a Bini, está papiaco e edifício, ele tem uma maneira um centro de salubridade. E aí, ministro, a Bini, está papiaco e edifício. Sim, nós temos um golpe de trabalho de último ano aqui, em área de hospital aqui. Também, nós temos um problema, nós temos um hospital em Seixos, então, nós temos um hospital novo aqui. Para as áreas de desenvolvimento novo, nós temos uma quantidade de câmbio, como esse Bini, dentro da área, para sombra, não podemos chegar para um hospital só. Nós temos um ambiente em torno de dia também. Quando eu tenho um caso aí, em um momento aqui, nós temos uma apresentação mais bonita mesmo, tocando de dia aqui, eu tenho uma parte que eu tenho um hospital novo. Nós avisamos que é uma parte que eu estava aqui antes, bem, com o Santo Colón. Nós queremos também incorporar a totalidade que eu tenho aí, não? Antes de se identificar também, eu reconheço que vai, que eu tenho aqui, para a Riba e o que eu amo, é a plaza de salubridade, é a razão de esplazas. Também, nós temos um trabalho para mais tanta função que tem de haver com salubridade e com prevenção, para ter uma saúde para a natura e a Bini tem, é área aí. Então, de acordo, nós estamos trazendo agora aqui. Para as obras, por exemplo, eu tenho um ramalbergwerk. O ramalbergwerk está antes de caia, que estava com a camisa de outra banda, com o primeiro que vai caia de outra banda, para ir para o resto, para ir para a área de ref. Dois dias, é tratamento de hospital, construção de hospital, mas será será. E caia aí também. Então, agora aqui também abre a camisa e o berço, mas não é mesmo camisa, é também cá não, não tem que outro, para ele conectar a rotonda que tem para boa na ref. E aceita algo que temos que tomar lugar agora aqui, aceita a primeira parte. Então, agora nós estamos começando a pôr, tudo que funciona no berço da área aí. E pôr de gasolina tem que quitar, fechei, que é caia também passa de lá. Então, é difícil, não tem de haver com salubridade, mas, por exemplo, é o Ministério de Salubridade, que nós que ponemos um pato aí, na plaza aí, e vamos caminando com a colômbia aí, ou tem um hospital novo, ou tem algum outro funcionamento que vai vir. Então, a gente tem a área aí, e também viram uma área mais bonita. Então, eu quero ver o programa aqui, mas lá, e se não é concernido, vai vir alguma informação aqui, então, de vez, nós vamos cá num trajeto, para a verdade, nós possamos fazer a visão com nós, e chegar aí. A fer dre Coel Steinholoó, a área de Colômbia, passar para bater na área de Colômbia, BENGRO E E a área de Colômbia, é uma área de Colômbia de colômbia, geçoso que demorou a aula de colômbia, na fer tu Republicans, e a carreira da colômbia de colômbia. Mas, não tem deções que você tem colômbia de colômbia, enfim, tá falado em colômbia. interessante de área aqui, que nós vamos seguir aqui e ojalá, o mais possível, nós vamos chegar na leu com o primeiro plano que eu vou apresentar, na modo que eu vou vir discussão aqui, mas nós realmente vamos realizar isso aqui de um período de uma de ensaio, para assim ter uma área de esforço, uma chá bonita, que agora eu vou chegar ao hospital novo, eu vou chegar de uma plaza, eu vou sentar, eu vou dar um café, eu vou dar um tê, eu vou sentar com o morado, eu vou sentar um papel de um plenche, então depois eu vou ir ao hospital, eu vou sair de uma missa, eu vou estar na missa de Santa Família, eu vou ficar bem, então essa vira é algo realmente bonita de outra banda, caminando com a nossa trapa e outra banda, e nós sentamos a vira vibrante, como nós todos queremos. Então, o ministro, nós podemos concluir que nós temos uma cooperação entre o Ministério de VVRP e o Gêmen. É uma cooperação entre o Ministério de VVRP e o Gêmen e o Pueblo de Cossau, naturalmente, para sobre o mês, é a área que nós nos criamos como VVRP da área, para nós vivermos tanto mais melhor e mais bonita está, mais nós podemos experienciar isso aqui, nossa vida social também, para ficar assim, tudo e não, é uma coisa bonita só, nossa vida. A maneira de atender, ministro, visa a televidente, de desenvolver o centro de salubridade, ou da área de Colômbia, onde tem um plano a apresentar. O chefe de domingo aqui, o senhor Jairo Martes, está atrás do plano aqui, onde conta nós em detalhe, não em detalhe completamente, mas algo do plano aqui, com nossa queda de perspectiva, para pronto e vira uma realidade. É uma visão que nós estamos trabalhando com a VVRP e também com a parte do Gêmen, que nós estamos trabalhando com a área de Colômbia de Cossau, que nós podemos desenvolver um área completo, com o aspecto de que nós podemos desenvolver um área, com a totalidade. Então, Kiko, você vai passar agora aqui a desenvolver e se tem um plano para desenvolver? Sim, com a Cossau, nós estamos desenvolvendo um área de Cossau como um área integral, e é o seguinte plano de desenvolver, também está na área de Colômbia de Cossau. Mas nós estamos falando que Colômbia de Cossau é um barro, então é equado aqui nós estamos com a Colômbia de Cossau como um barro. E o que é esse Colômbia de Cossau, quando nós estamos no nosso hospital novo da área, é assim, nós colocamos as funções de um hospital, e a funções de saúde, e a funções de saúde, e saúde, e saúde, é assim, tem um plano para desenvolver a área de Colômbia. Tem um plano claro que vai chegar na mesa para nós, como referência ao hospital de Colômbia de Cossau, é assim, é o que nós chamamos de edifício, que tem nome de Colômbia de Cossau, e o centro, como você mencionou, disse o senhor Martins, é um centro que nós visita de saúde. Exato, sim. Eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano que eu vou apresentar para o nosso ministro um plano que está cozinhando o bastante tempo, como uma visão para a área de Colômbia de Cossau. Eu tenho um plano de diferentes estudos que eu tenho aqui, para identificar a área de Colômbia de Cossau como um health e care zona, então nós temos uma visão para o papel, que também temos que comunicar com os stakeholders, com as pessoas que estão fazendo, para que possam ter input também, e também para que possam ter sustento. Mas sim, Lila, tem uma visão para a minha mesa, que eu conheço um envolvimento, na minha palavra na holandês, com os que miram a área de Colômbia de Cossau. Foram a área de parqueio, edifício não é um pouco de parqueio dentro, tem uma vivenda não, tem um espaço para cantar, mas também a restauração e os monumentos não. São Tomás, um exemplo, então, não funciona para os povos. Então, nós temos aqui, tendo em conta que estamos ativos na área, para que conjuntamente nós possamos desenvolver a área de Colômbia de Cossau. E sabe que agora nós possamos conectar com a área de refe, que está desenvolvendo aqui, e vamos pegar no centro da cidade outra banda? Sim, tem uma visão para a minha mesa, que nós possamos ter um espaço na parte de peatão, que nós possamos conectar outra banda, Colômbia, Reef, então, não somente peatão, mas também tem um espaço público agradável para Cana, que nós possamos introduzir mais verdes, que nós possamos ter outro aspecto visitante, ante peatão da central. Nós temos um plano bonito para a minha mesa, agora que eu me atendei o senhor Martes, para que temporada nós possamos pensar quando nós começamos a mirar, e para mim, a piedra não vem, e para mim, o palo não vem? Bom, a minha área de refe, nós temos uma fase de desenho, depois da minha fase de desenho, eu tenho que fazer parte de Halvar, na palavra holandês, nós temos que fazer um business case, como você vai financiar, quem tem parte de desenvolvimento, que nós possamos usar o dinheiro, que tem interesse para invertir, que nós temos que fazer parte de início, que tem parte de divisão, que eu tenho que fazer parte de baixo, com o bairro para viajar input, buscar inversionistas, antes de ver que nosso projeto fique mais leve para um planning. Mas, em todo caso, o plano de mais aia, e o plano de ir ao hospital, não me se tarda para começar com ele. Nós temos que começar a começar stop para stop, porque nós temos que fazer uma execução, certos projetos não estão acabando, nós temos que começar com o Colô, temos que ter uma estratégia, temos que ter um pensamento, para que nós possamos chegar pronto para o desenvolvimento novo para o área de Colô. Assim, na vez, aqui em pouco dia, no centro da cidade, eu tenho que ser aqui, e parte de outra banda, também tem uma assinção agradável, com a R.E.F., e as pessoas também, na parte de Colô, que tem um área mais agradável para que nós possamos desenvolver um papel com outra cultura e cena. Obrigada pela atenção, e até um próximo Viver P. da Informa. Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana Apresentado Viver P. da Informa. Viver P. da Informa. Viver P. da Informa. Viver P. da Informa.